Olá pessoal, tudo bom? Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal e acione o sininho, beleza? Bom, vamos lá. Depois da divulgação da pesquisa Datafolha, divulgado no dia 23 de junho de 2022, mostrando Lula com real chance vencendo o primeiro turno, os bolsonaristas entraram numa situação chamada de, bom, estado de negação. Quando você, diante de uma coisa muito negativa, nega-se acreditar. O bolsonarismo tem pouca saída num momento como esse. Se eles simplesmente acreditam no resultado da pesquisa, eles caem numa tristeza profunda e, bom, a militância do Bolsonaro acaba desaparecendo de vez e aí a derrota para o Lula será ainda mais esmagadora. Em outras palavras, desistir de lutar só vai garantir uma vitória ainda maior para o Lula. E é só isso que eles têm para segurar. Mas claro, ainda isso é objeto de negação. Eles acreditam realmente que vão vencer, mesmo sabendo que não vão vencer. É curioso, né? Bom, enquanto isso, do outro lado, né? O Lula é beneficiado por um efeito chamado efeito manada, que é quando um candidato se destaca. Os eleitores que não têm muita convicção em quem vão votar, que não têm um candidato certo ainda, olham aquele candidato com uma grande votação, uma grande intenção de voto, e acabam votando naquela pessoa. É aquela velha história. Bom, se está todo mundo votando naquele cara, deve ser porque esse cara é bom. Então, eu vou votar nele também. Entendem? Então, assim, para o bolsonarismo, negação. Para o Lula, efeito manada. Que coisa, não é? Lembrando que o próprio Bolsonaro foi beneficiado por esse efeito manada lá em 2018. Agora, o jogo virou. Agora, é o petista que está sendo beneficiado. Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.